Olá, sejam muito bem-vindos ao Block Insider, nosso podcast semanal de notícias envolvendo economia, tecnologia, criptoativos, bitcoin, como queiram. Hoje eu tenho um grande prazer de reunir duas figuraças, cada um no seu universo, mercado mais tradicional, mercado bitcoiner, mas que os dois conversam muito bem. Eu acho que essa vai ser uma grande experiência, um grande desafio para mim, principalmente, conseguir extrair dos dois uma boa conversa aqui. Vou deixar os dois se apresentarem aqui, Renato Trezoitão, Renata Moedo, que eu conheço de longa data, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central Brasileiro, que eu conheci há pouco tempo, pouco mais de um ano também, tive esse prazer, mas eu vou deixar aberto então para os dois se apresentarem um pouco e aí a gente vai direto para uma conversa entre ambos. Podem ficar à vontade, pessoal. Bom, prazer estar com você, prazer estar com você, Renato, pela primeira vez. Então, como o Felipe disse, eu tenho 30 anos de mercado financeiro, comecei lá no Banco de Boston, nos anos 90, passei pelo Banco Safra, Bank of America, cinco anos, trabalhei em Chicago, Londres, sempre como operador de renda fixa e de EFX. Aí eu passei para a área de research, fui economista-chefe do Nomura, em Nova Iorque, durante cinco anos, aí passei para o Banco Central, na diretoria internacional, durante dois anos e meio, aí fui economista-chefe também do UBS no Brasil, trabalhei na WHG, que ainda é uma gestora de Wealth em São Paulo, e hoje estou mencioneando economia na Universidade de Georgetown, em Washington. Estou de férias no Brasil, por isso essa paisagem que não é muito bem o que você vê em Washington. E também estou envolvido, estou envolvido em uma empresa que está fazendo aplicações, enterprise applications de blockchain, que é sediada em Brasília, chamada CF Inovação. Então, de repente, pode falar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu passar a palavra para o Renato. O senhor me falou o principal, Tony. Tá bom o meu áudio? Tá audível o que eu estou dizendo, Filipão? Tá, tá. Eu fui coautor do Felipe Hermes em 2015 e queria pagar ele em Bitcoin, ele não aceitou, não é isso, Filipão? Não me lembra, não me lembra isso, não. Eu queria pagar você um salário, não foi um salário? Foi meio salário na época, uma porra assim, você não quis, não foi? Foi meio salário. Foi meio salário na época. De caralho, foi meio salário, hein? Eu não me esqueci dessa história aí, cara. E Tony não contou também o principal, Tony leciona na universidade que Satoshi Nakamoto estudou e lecionou, não é isso? Na universidade do Nixabo lá no Washington? Não é essa a universidade do Nixabo? Ei, Filipão? Eu não sei, você sabe disso? Eu particularmente não sei não, mas se você está dizendo aí, confio. O cara que o pessoal acredita, inclusive o Nixabo, mesmo que ele não seja o Satoshi Nakamoto, ele é o pai de vários conceitos, como de smart contracts. Esse é um dos conceitos que ele criou, né? Inclusive, tem um argumento muito acadêmico para demonstrar que é ele, o Satoshi Nakamoto, que todas as contribuições úteis ele cita, menos ele mesmo. Quando você escreve um artigo acadêmico, Tony, você cita suas próprias contribuições anteriores? Não, né? Dependendo, sim. É isso. Normalmente, você não usa autoridade de si mesmo, você não usa autoridade de outras pessoas, né? Ou não? A regra é que você está usando uma ideia que já foi colocada na praça, seja a sua, seja outra pessoa, você cita, né? Para não ser acusado de plagiar o trabalho de... Pois é, mas a sua própria você não precisa... A sua própria você não precisa... Você toma mais cuidado. Você toma mais cuidado. É, o dos outros é necessário. É necessário, o seu não é. Então, você afirmar de novo o que você afirmou em tal artigo, assim, assim, né? E o Nick Zaba, ele não cita a si mesmo. Ele cita todas as grandes contribuições, outras moedas e tal. Agora, as dele ele não cita. Ele já tinha feito universidade nos Estados Unidos, né? De informática e tal. E foi fazer direito lá. E aprendeu governança, né? Inclusive, acho que até hoje ele aciona. É, de fato, outro advogado bem conhecido que estudou em Georgetown é o Powell, Jay Powell, do Fed. Tem uma distância entre os dois aí, tem uma distância. Ele fez direito em Georgetown. Justo. Eu sei que é o mais importante desse momento, mas é verdade. Ele estudou mais. Ele é de Washington. De fato, ele é meu vizinho. Ele mora perto de mim. Quando eu apresentei você para o Renatão... O Powell é o Nick Zaba. Não, o Powell. O Jay Powell. Quando eu apresentei você para o Renatão, eu destaquei que a sua foto de capa no Twitter era você e o Jay Powell. Já botei essa intriga ali no começo. Mas deixa eu começar. Uma foto com essa galera pode dar dinheiro. Como a do menino que botou a placa lá. Compre Bitcoin. Depois os caras adoram, não sei quantos milhões para o menino com o nome dele. Uma foto com essa galera desse pode valer dinheiro. Dependendo da polícia montada. É verdade. Uma foto atrás da Yellen, né? Era uma fala no congresso da Yellen, né? E o cara botou... Isso. E tem um cara em Salvador, Dark, igualzinho, velho. Achei que fosse Dark, aquele que era com a placa, velho. Alguém tem que fazer isso no congresso aqui, cara. Na boa. Compre o Bitcoin. Não quer pagar voto? Compre o Bitcoin. Não quer pagar por castração de criança? Compre o Bitcoin, não é isso? Eu acho que os políticos brasileiros não iam entender muito, não. Mas deixa eu... Rapaz, daqui a pouco eles vão entender. Na hora que reprimir dinheiro físico e só puder comprar voto e pagar caixadores no Bitcoin, eles vão aprender rapidinho, não é? Justo. Mas deixa eu aproveitar que a gente estava falando do Jay Powell aqui. Você teve na diretoria de assuntos internacionais do Bacen e você estava comentando sobre um grupo de estudos envolvendo blockchain, Bitcoin. Eu queria saber se essa foi a sua primeira experiência com o cripto, com o Bitcoin. E como é que foi para você isso dentro do Banco Central? Como é que era a visão lá de dentro dessa situação? É, então, 2015, assim, né? Conversando com as pessoas, tive uma primeira... Ah, o que é essa coisa Bitcoin? Então, na verdade, eu cheguei ao assunto bem atrasado, né? E aí eu montei um grupo de alguns assessores dentro do BC para começar a olhar isso. Para falar a verdade, já era 2016, já estava tentando aquela... Teve aquela troca de liderança lá no BC, saída do Tombini, entrada do Willian, eu saí também. Mas a gente teve algumas reuniões, aquele foi meio que o ambrião para tentar entender um pouquinho o que era aquilo, né? E eu lembro que o grupo era um grupo de jovens, né? Pessoal que tinha recém entrado no BC, eles tiveram uma boa pegada, né? De começar a entender um pouquinho o que era aquilo, a ideia de blockchain, que era algo descentralizado. Então, começaram a entender um pouquinho. Eu acho que aquilo, obviamente, tanto que ele, certamente, com o Roberto Campos Neto, que eu acho que é um cara que é muito favorável, né? A ideia de cripto como um todo, eu acho que foi o início desse processo que está chegando ao que a gente está vendo hoje, né? O Brasil, de fato, está tendo uma regulação muito mais amigável a cripto como um todo que outros países, né? Certamente, os Estados Unidos, onde foi esse governo, pelo menos o governo do Biden, tem tido uma atitude tão negativa contra o setor como um todo. Eu espero com a eventual vitória do Trump, eu acho que o Trump vai ganhar a eleição. Achava isso até antes desse debate desastroso que o Biden teve na última quinta-feira, mas eu acho que, com o Trump chegando, vai ter realmente uma regulação muito mais amigável. Eles já botaram, de fato, no plano de governo do Partido Republicano, que vai ter o direito a fazer mineração de Bitcoin, e que ter o seu próprio wallet digital também será alguma coisa segurada por lei, alguma coisa que hoje o governo americano está tentando fazer tudo possível de dificultar. Então, eu acho que uma das teses que eu, particularmente, tenho bastante positivas em relação a preços do setor como um todo não é uma coisa que está sendo precificada agora, porque agora você tem Mato Gatos, os alemães vendendo, outras coisas acontecendo, mas eu acho que com a vitória do Trump e essa regulação muito mais amigável, acho que é alguma coisa que vai impulsionar o setor como um todo. Maravilha. Se quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade também, Renato. Você não tem como vencer uma eleição que 20, 30% da população está exposta financeiramente ao ativo, se opondo a ele, em palavras ou ações, não? Você está se alienando do voto dessas pessoas e motivando, no sistema que o voto é facultativo, pior ainda, você viu que na França a porra virou 30%, não foi só porque quem era terceiro lugar renunciou, não, foi a motivação para o cara ir votar. Ninguém, onde o voto é facultativo, raramente você vê mais de 70% das pessoas votarem. Aí você chega, ameaça o patrimônio de 20, 30% da população, você acha que você não está motivando o cara a votar contra você? Aí, na hora que 10, 15, 20% da população estiver exposta financeiramente a Bitcoin, ou porque tem Bitcoin, ou porque trabalha por empresas de Bitcoin, porque a vida dela, de alguma maneira, acabou. Você não tem como ganhar uma eleição majoritária real se você ameaçar essas pessoas ou agir contra o interesse delas, não? É, nos Estados Unidos, por exemplo, entre 30 e 40% das pessoas têm alguma exposição à cripto. E muitas delas acham que isso é um assunto relevante, quer dizer, pode ser uma exposição pequena, exposição grande. Realmente, você tem uma parcela da população que é, assim, eu vou votar para quem quiser apoiar o desenvolvimento de finanças descentralizadas, Bitcoin, cripto como um todo. E isso, de fato, tem sido um assunto bastante relevante nas eleições americanas. Financiariamente também, o setor como um todo, a indústria de cripto, juntou um super PAC, super PAC são essas associações de empresas e pessoas físicas para poder apoiar determinados candidatos. Então, eles podem fazer apoio financeiro a uma candidatura, mas fora da candidatura. Então, nos Estados Unidos, o sistema é muito complexo. Você pode dar dinheiro para a candidatura ou dar dinheiro para o super PAC, que pode apoiar, dado a ideologia, as ideias, os candidatos que aquele super PAC apoia, pode apoiar vários candidatos. de fato, a indústria de cripto montou um super PAC central, tem alguns menores, que levantou ao redor de 170 milhões de dólares. De fato, é o segundo maior super PAC que está concorrendo na eleição nesse momento e direcionando dinheiro a favor de candidatos que querem apoiar a indústria de cripto e contra candidatos, a maioria deles democratas, que têm se colocado contra a indústria. Em várias... Isso sem falar o dinheiro... Na última eleição... Na última eleição foi o contrário, a FTX foi o mensalão americano, que é a FTX, que foi o veículo para financiar a maioria dos candidatos de extrema esquerda recebendo dinheiro do esquema do Biden lá, da Ucrânia, recebendo doações para a Ucrânia, entre aspas, recebendo dinheiro lá dos amigos lá que colocaram Hunter Biden como executivo da empresa, compraram as ordens de arte do Biden. Na última eleição foi o contrário, o pessoal da FTX, que foram os grandes financiadores, mas eles financiaram pesadamente e foram democratas, né? Sim, sim. Ele certamente... O SBF, ele apoiava, em grande maioria, foram candidatos democratas. Isso é verdade. Não, o pai e a mãe dele eram íntimos, né? Foram pessoas ligadas à Biden e tal, ao comitê central, né? É, os pais deles, que são professores de direito em Stanford, eram liberais de longa data e sempre apoiam casos democratas e o Partido Democrata. Ele estava fazendo nada muito diferente do que a família estava fazendo. Mas é verdade, agora a indústria está realmente apoiando em grande parte os republicanos. Então, se você tiver uma eleição... E olha, se você olhar para as pesquisas hoje, obviamente isso pode mudar, tem mais de 120 dias para a eleição. Se você olhar para as pesquisas hoje, não é só o Trump que ganha, tá? Mas os republicanos ganhariam de volta o Senado, né? Que hoje eles não controlam e provavelmente ficariam no controle do Congresso. Então, você teria as três casas, as duas casas legislativas e executivas na mão dos republicanos, dando muita capacidade deles passarem vários projetos de lei, né? Com facilidade. E, de fato, morando nos Estados Unidos, eu estou muito envolvido com a indústria de cripto, minha esposa também trabalha na indústria, então a gente está meio por dentro desse mundo, né? Dos lobistas, está todo mundo trabalhando nisso, né? E tem vários congressistas republicanos que já apresentaram projetos de leis, né? No Congresso, obviamente, eles são barrados no Senado, porque os democratas controlam o Senado, projetos de leis que são extremamente bons para a indústria, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, de novo, não está muito no radar das pessoas, porque ainda tem muita incerteza, né? O que vai acontecer exatamente na eleição, então, acho que o mercado tem uma certa dificuldade em precificar eventos desse tipo, até você chegar muito próximo do evento, mas eu diria que, né? todo o resto constante, se a gente chegar lá em novembro e está na cara que vai dar Trump, o Senado republicano, o Congresso republicano, acho que isso vai ser muito importante em termos de precificação para o setor como um todo.